Oi, meninos e meninas, vamos fazer esse vestidinho rápido, simples, fácil. Essa forma de acabamento aqui é muito fácil de fazer, é direto na máquina Overlock. Fiz com o babadinho, porque a mãe e a filha querem igual, então eu tô com outro pra fazer e vou fazer igual. Enquanto isso, vão compartilhando e curtindo. Eu vou agora fazer o molde pra vocês, certo? Então, vamos lá? As costas do nosso modelo de hoje, vai ser costas de fazer uma regatinha, vestido regata, 22, vou trabalhar com 11. E o pescoço com 5. As costinhas dela eu vou fazer com 2. Aqui ficou 5, aqui ficou 2. Aqui ficou 11. A descida vai ser 2. A cava, vou fazer com o mesmo 11, que é pra gente seguir o quadrão que eu vinha fazendo até agora, né? E agora nós já estamos no peitoral. Aqui também vai ficar 11. Aqui, a peitoral dela é 15, porque ela tá com o peito de 60, se não me engano. E essa malha que eu vou usar aqui é uma linha bem, que cede bem, tem o caimento bom. O comprimento do vestido que eu vou fazer com o peito de 50 e 3. Esse já é total, o bovado eu tiro separado. O quadril dela eu poderia fazer com 60. Eu vou fazer com 60 pra vocês terem uma ideia de como é que eu altero ele. Então, ele vai ficar com 15 aqui e nós vamos troçar ele reto. Vocês viram que ele fica bem reto, ó. Bem quadrado. Mas eu vou abrir aqui em torno de 5 centímetros. É, ó. 5 centímetros. 5. Aqui é 15. E vou ligar ele lá na parte superior, ó. Certo? Tá aqui minhas costas do vestidinho dela. A regatinha dela aqui eu vou entrar 1 centímetro. Pra fazer ele mais cavadinho, ficar mais elegante. E pode fazer a mão livre, como você pode usar a curva dessa curva de régua aqui, né? Aqui eu vou tirar um babadinho de em torno de 9 centímetros. Que é o babado do flare, né? Daquele... Esse aqui é o babado. Ficou com 9 aqui. E aqui ele vai ser todo trabalhado, né? Aqui tem uma dobra. Agora eu vou fazer a frente dele aqui mesmo, quer ver? 11. Né? A frente, o degote é 5. Por 5. Esse é o base. Novamente, meninas. Aqui também ficou dobra, ó. Só pra vocês entenderem. Aqui também ficou dobra. Que é a dobra das costas aqui. Costas. E o fio corre assim. Pra gente não nos perder, né? A descida do ombro aqui ficou com 2,5. Como eu falei? Não falei 2,5? Isso. 2,5. Eu vou descer de novo a cava com 11. O busto com 15. E o comprimento com 53, novamente. Aqui eu vou fazer com 15. Eita, vai faltar papel ali. 15. E vou fechar como eu fiz a parte de... Aqui é 9, o babado, lembra? Abro 5, opa, mesmo no limite aqui, ó. Abri 5 e vou lá em cima de novo. Aqui não tem problema que eu vou tirar fora o babadinho, né? Aqui é o babado, de novo. A nossa cava aqui eu entro 1 centímetro pra ficar. Aqui também eu entrei 1 centímetro. 1, 1,5. Cedra e 1. Agora, o nosso degote, eu tirei dela, o ombro fica com 6, tá bom? Nosso degote ficou com 5 na parte da frente. Então, ele vem daqui, termina aqui. Aqui é dobra. Da frente. Certo, meninas? Agora eu vou recortar pra vocês verem como eu faço esse babado. Então, eu vou recortar aqui o babado fora. Como o babado da frente e das costas são iguais, eu posso usar o mesmo babado. Eu quero esse... É bem parecido com o babado da... Daquela que a gente fez na saída de praia. Mas isso eu quero bem... Ele bem babado. Então, ele vai ficar bem legal. Essa aqui é a parte da frente. Eu vou cortar ele novamente pra eu fazer ele dar leveza nele. Esse tamanho é um tamanho também, 4 anos. Uma menina pra mim é uma menina de 4 anos. Na verdade, eu gosto bastante pra ela. Porque... Sabe como é, né? A gente é vó. Vó é tudo igual. Eu precisava, acho, dessa fita. Aí eu vou colocar o babado, vou abrindo, né? Como eu fiz da outra vez. Ó. Eu quero ele bem... Aqui eu não altero, tá? Que eu altero aqui embaixo, sempre, ó. Aqui eu dou um... Vou abrir um pouquinho. Então, vou alterar mais ou menos... Os 3 a 5 centímetros em cada espaço que eu cortei. Ele fica bem babado, ó. Bem solto. Aí eu vou tirar isso aqui fora agora, ó. E agora sim, eu vou poder redesenhar ele. Aqui ele já tá com a dobra, né? Eu dobrei o papel. Aqui. Se não fica bonito, é você colocar dois babados. Um mais longo e um pouco mais curto. Fica muito bonito. Olha, meninas. Que babadão bonito que vai ficar. Esse aqui tem bastante leveza. Ele vai ter um caimento bem bom. O acabamento dele... Nós vamos fazer um acabamentozinho que seja mais fácil. De repente, só nas duas agulhas. Ou só num debrum fácil. Que eu tenho ali. Que é aquele que eu faço na faca. É muito bom de fazer com aquilo. Ó. Lembrando que quando nós trabalhamos novamente, meninas com listra, temos que respeitar nossas listras. Eu nem vou dar a quantidade aqui. Porque eu tenho bastante. Eu vou fazer mãe e filha. Esse aqui, pra esse tamanho, meio metro já dá pra... Não, meio tem 53. Não, meio... 50, 60 centímetros já dá. Porque o vestidinho já tem 53 comprimento. Então, nós vamos ter que casar listrinha aqui, ó. Pra ele ficar bem... Pra hora que nós talhar, ele ficar a sentar certinho, né? Se você tem uma preocupação que ela não para no lugar, pode alfinetar ela. Isso é fácil também, daí. Dá uma alfinetadinha e ele já resolve. Vou tirar a frente aqui. Marca ela em volta, se você achar mais fácil, pra você montar ele depois. Né? Recorta. E você vai fazer frente e costa da mesma forma. Só vou deixar a margem bem fininha de costura, porque é... É só no overlock. Então, não requer muita margem de costura. Aqui não tem problema de deixar um pouquinho mais de margem. Não, tô vendo essa lista, né? Isso. Aí a gente recorta ele todinho em volta. Frente. Quando eu talho sempre na peça, eu procuro sempre levar nesse mesmo formato, na mesma linha em que eu tô talhando. Ele fica mais econômico o tecido e você pega sempre a mesma corredo do fio certinho. Pra quem não sabe o correr do fio, é importante que ele corre da mesma forma que corre o corpo da pessoa. E ele é visto pelas... pelas orelas, né? As laterais do vestido. Aqui é sempre bom a gente colocar o outro pra ver a listra se vai bater onde eu quero. É, tem tudo isso na listra ainda. Aqui, eu queria que a listra bate aqui certinho onde eu quero, ó. Pra hora que eu casar a lateral ficar certinho. Quero mostrar pra você agora como que eu faço a questão do babadinho dela. Como aqui é a listra, agora não tem problema. Como ele vai ficar... O babadinho vai ficar com o fio correndo pra qualquer lado, não teria problema, ó. Então, vai ficar da mesma forma. Não tem muito o que nós inventar com ela aqui. Vou prender ela aqui um pouquinho pra não ter problema. Ele todo talhado, daí eu vou pra... pra montagem dele. Então, chegamos pra montagem. Lembrem sempre de olhar o direito do tecido pra colocar. Então, eu vou colocar... Deixa eu só baixar um pouquinho mais aqui. Isso, o ombro. Ombro com o ombro. Então, eu vou botar o lado direito pra cima e o lado direito desse aqui pra cima. Nesse modelo que eu escolhi, eu vou colocar um acabamentozinho com a... um debrum que vai direto na máquina pra vocês terem uma ideia. Então, eu vou fechar só esse lado aqui, ó. Tá? Pode ser costurada na máquina reta, vou costurar na overlock porque é maio. Ó. Isso aí, ó. Tá um ombro fechado. Agora, eu tenho um ombro aberto da frente e um ombro de trás aberto. Os dois lados dele estão abertos. Desse lado aqui. Então, eu vou passar o debrum daqui e volta tudo. Esse debrum que eu fiz aqui, ó. Essa faixinha. Mas, antes dela, de passar ela, eu vou fazer ela, preparar ela na máquina overlock primeiro. Né? Ó. Eu vou dobrar porque eu deixei a listrinha branca. Eu vou fechar ela primeiro e vou levar ele fazendo todo o acabamento dele primeiro. Algumas máquinas você pode ser feito isso aqui na reta também, não tem problema. A ideia dele é ficar com essa listrinha vermelha pra cima mesmo. eu faço toda a faixinha e deixo essa faixinha aqui dentro pronta. ele é muito gostosinho de fazer. Uma máquina de de faca, uma máquina overlock bem reguladinha. Você faz muitas peças e dá pra ganhar um dinheiro bem legal, meninas. Dá pra fazer pras amigas, pras filhas das vizinhas. Isso aí, botar na sacola e sair vendendo por aí pra gente tá... Tem umas seguidoras nossas que estão paradas, que não estão trabalhando. Vamos fazer pra ganhar dinheirinho agora pro Natal. Agora você vai fazer o seguinte, aqui ó, com essa minha faixinha na mão. Pronto. Eu estou com o lado direito da peça. Deixa eu só tirar porque como ela é preta ela atrapalha um pouco. Aqui é o lado direito dela, né? Aqui tá o ombro onde eu costurei. Então eu vou vir com a minha faixinha se eu quero a listrinha dela pro lado direito também, deixa eu pegar do outro lado, ó, se eu quero que ela fique assim depois, ó, com a lista pra cima aqui, então eu vou ter que virar ela ao contrário, vou ter que beijar direito com direito. Então eu começo nesse lado aqui, ó, aqui nesse ombro. Nesse ombro aqui eu vou começar, ó, e vou costurar ela. A peça que eu devo puxar é só um pouquinho da faixa. Levemente, levemente, não é pra puxar muito, ó, levemente uma esticadinha. Aqui. Aí você vai costurando ela em volta, levemente puxada, né? Procura ser fiel à largura. Olha só. Fica um acabamento bonito, fácil pra quem não tem a máquina de duas agulhas. Às vezes você tá trabalhando com liganete, com poliviscose, uma viscolaicra, ele é um pouco mais, mais molinho, né, assim, pra você trabalhar. Mas se você usar esse tipo de acabamento, é fácil de trabalhar com ele daí. ó, aqui está ele, olha aí, ó. Ó que bonito o nosso degotezinho, né? Planejado a listra, se eu quisesse toda preta também daria. Agora eu vou vir aqui e vou cortar esse aqui do ombro, esse aqui eu vou usar pras mangas também. a ideia agora é juntar esse com esse, ó, certinho. Dá uma verificada se eles têm a mesma largura, né, aqui, ó. Verifica se eles dão certo, se não dão, vai ali, tira mais uma leve um beiradinho de nada aqui, eu vou tirar pra os dois ficarem bem iguais. aí eu vou mostrar pra vocês uma coisa, alguém tem máquina de overlock, quem tiver máquina de overlock, tem esse negocinho aqui, ó, que encaixa, né, quando a gente abre tem esse negocinho que encaixa, né, você dá uma puxadinha, segura essa faixinha que sobrou, levanta o pezinho e traz e prende aqui, ó, isso é o arremate pra quem não conhece, é pra fazer esses acabamentos aqui, ó, daí ele fica mais bem acabadinho, mas também a gente ficar vai com a agulha pra dentro, a gente consegue fazer de outra forma. Vamos ver se fica bom, se não fica bom, a gente desfaz e faz de novo, ó, aí ele fica com esse acabamento aqui bem feitinho, certo? Ó, meu ombro tá pronto, tá do avesso, mas tá pronto, agora eu vou repetir isso mesmo lá nas mangas também. Vou deixar com a parte branca pra fora. Eu vou fazer a da mãe também igual, a mãe e a da filha, as duas, vai ficar bom, vai ficar bonito. aqui pelo sul tem bastante malha pra vender, então a gente consegue fazer modelos bem bonitos e fáceis. Mesma coisa a manga, olha aí, ó, fica com a listra contrária, né? Bem legal. feita a manga, colocada também, agora vamos para a outra manga. A quantidade que eu tirei aqui é opcional, você tira uma tira bem comprida, se faltar você vai lá e repete de novo, porque você tendo, sempre sobra na barra do tecido, né, alguma coisinha. Aí dá pra aproveitar bem. Tô levemente puxando de novo, meninas, igual eu fiz no pescoço ali, tá? Não muito, mas uma leve pra não ficar muito dançando, né, o degote, não ficar muito bobo. Agora sim, ó, já está pronto, mangas e degote. Ó, ele não fica bobo, ele fica certinho, né? Agora eu vou fechar das duas laterais, vou virar na esquerda de novo, uma vez pra fora e vou também fechar na lateral. Posso fazer a mesma que eu gosto do 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 arremate ali, encaixa bem certinho. agora eu vou procurar casar as listras, que é danadinha, mas eu vou tentar casar. Vou colocar o colegre pra ele descer ali, e vai fechando a lateral até embaixo. agora eu vou fechar o babado, desse lado e desse lado. Vou botar direito com direito, fechei os dois lados do vestido, agora eu vou fechar os dois lados do babado. Né? Se quiser casar a listra aqui, se der, a gente casa, mas também não é uma necessidade, né? Mas ele acaba casando, porque foi cortado do do brado, ele acaba... Não, não casa não. Não casa não. Aqui, aqui, ó. Agora eu vou encaixar ele na barra do vestidinho. E assim, baixo, Encaixar aqui, procura colocar costura com costura, que daí não tem como dar errado, né? Lateral com lateral. Aqui, outro lado também. pode alfinetar, enravar, que você achar mais fácil. Olha aí, eu vou usar a óbrica bem chãozinho o vestidinho dela. Vou marcar aqui nas duas pontas também, que eu acho mais fácil. eu alfineto tudo, passo a faca aqui em volta, daí ele já está pronto para fazer a barra. Eu gosto sempre de começar pela lateral, em função das costuras para elas se casarem. Começa ela aqui, ó, não tem erro. aí eu vou tirando, não deixa ela entrar debaixo da tua faquinha, porque senão ele vai estragar a tua maca. Passa em volta tudo, daí ele já está pronto. pronto meninas, ele está pronto aqui. Opa, só vou fazer a barrinha e trago ele prontinho para você dar uma olhada, costurei, eu já preguei o bobado, vou só fazer a barrinha aqui na, eu vou fazer na duas agulhas, mas esse modelinho dá para deixar até sem barra, se não quiser. você pode fazer em uma reta também, se você não tiver duas agulhas, não tem problema, tá meninas? Já trago ele prontinho para você ver. Então meninas, está aqui, prontinho, vai lá, compartilha, depois eu vou trazer eles com a da mamãe junto, que é mãe e filha, né? É isso aí meninas, tchau, tchau.